Então não pode ter nunca mercado interno aqui. E é por isso que nós explicamos essa gigantesca miséria, em que seis brasileiros controlam 50% da riqueza. Deixa eu dizer pra vocês. Durante todos esses anos, de 94 pra cá, por que eu pego 94? Porque é o plano real. Eu não pego de 85, fim da ditadura. 94, se estabiliza a inflação e começa a desenvolver. Os tucanos, oito anos de tucanato. Com o Lula, seguiu a mesma regra. Com a Dilma também. E com o Temer também. E agora com o Bolsonaro também. Coisas diferentes para o mesmo programa. Quero explicar isso. Quanto tempo eu já falei? Uma hora e vinte. Eu só tenho que ir embora amanhã de manhã. Se vocês estiverem animados, nós seguimos aqui. Mas eu acho que vale a pena um pouquinho mais de esforço pra eu concluir duas ou três hipóteses aqui pra gente ter uma arrancada de escrutifornação forte. Que constitui no seguinte. Em 94 pra cá, se conseguiu fazer um pacto entre as classes nominantes. Porque com o fim da ditadura, aquele regime político que era a ditadura, já era insustentável pra aquelas formas de acumulação de então. Entre outras coisas, porque a burguesia brasileira queria se tornar dona das grandes empresas estatais. E foi ela que lançou o manifesto contra o gigantismo estatal. Se vocês quisessem fazer uma crônica, nem percam o tempo, do neoliberalismo, eu digo do assalto ao Estado, teriam que começar com o manifesto contra o gigantismo estatal lançado pelo grupo 14 da Fiesc, pela burguesia industrial, que pensou o seguinte. A gente avança pra democratização, tira os milicos, e aí a gente começa a comer as empresas estatais. De 85 pra cá. E de 85 até 94, isso não foi possível. Porque, primeiro porque o governo de Sarney e de Tancredo não tinha legitimidade pra tocar nos pontos. E depois, na primeira eleição direta, foi aquele estadista chamado Collor de Mello. E que também teve um problema no meio do caminho. Então a burguesia não conseguia assaltar o Estado como ela queria. Percebe? Pegasse a riqueza estatal. Ela teve o problema que elegeu o Tancredo, e não foi pelo voto direto, foi pelo colégio eleitoral. O Tancredo morre, vem o Sarney. O Sarney era o representante da ditadura, era o líder da ditadura no Congresso. Então, não dava pra fazer um atraco contra o povo. E eu lembro qual era o lema do Sarney? Quem é que lembra? Tudo pelo social. Pelo povo não. Eles são cínicos, mas não esse ponto. É tudo pelo social. Tudo pelo social. O Sarney sai e se elege então quem? O Collor. Mas o Collor é logo impeachment. Estimado. Entendeu? Porque roubou um Fiat. E sei lá mais o quê. Então, também não dava. Então é com o Fernando Henrique, com o Fernando Henrique, que surge a possibilidade de um novo pacto. Entre quem? Entre todas as classes sociais. Entre o latifúndio, o capital comercial, o capital industrial e as multinacionais e o capital bancário. Sobre que alegação? O pior inimigo do homem é a inflação. Os trabalhadores disseram. É verdade. Lembram quanto é que era a inflação mensal? 34, 36, até 40%. Era uma inflação gigantesca. O sujeito pegava o salário e tinha que gastar imediatamente. Então, quando, através daquele engenho do plano real, se estabilizam os preços, a legitimidade do governo Fernando Henrique Cardoso foi gigantesca. Nem foi da legitimidade. Ele ganhou a eleição com uma mão na frente e outra atrás. Ele ganhou uma eleição em cima do plano real. Dizendo que a oposição ia defender a inflação e que ele defendia a estabilidade. A massa de trabalhadores votou por ele. A massa. Porque uma coisa é que a estabilidade da moeda ela dá um certo poder de compra inicial. A rapidez da deterioração do salário não é tão grande. E essa sensação é fruto de um processo real. Se ainda se coloca aqui um monte de produtos vindo do 1,99 que era da China, entendeu? Dá uma sensação, o objetivo ele compra. E o sujeito ganhou a eleição em 94. Só que ali em 94 se estabeleceu algumas regras. Muito claras. Uma. Começou um mega processo de endividamento do Estado. Em 94 não tinha dívida pública interna. A dívida pública interna era de 64 bilhões de reais. Nada. Nada. Eu e o Rael pagamos. Eu pago a maior parte, inclusive. 40% é de 90. Tu fica pagando uns 30%, eu pago 70%. 64 bi era nada. Mas, como o seu Gustavo Franco que é a camarilha de banksters, essa mistura de banqueiro com gangster, subiu a taxa de juros operada pelo senhor Ciro Gomes. Ciro Gomes. Botou lá em cima a taxa de juros. O que que significou? Que qualquer um de vocês, operando com dois neurônios de racionalidade, em vez de pegar esse dinheiro e abrir uma fábrica, eles vão botar nos títulos da dívida pública, porque remunera muito mais. Não é que vocês são os bandidos antipatrióticos. É que é uma força objetiva. É feito uma paixão. Leva tudo. Sujeito a boba. Durante um tempo. Alguns a vida inteira. Então, o que que acontece? A gente começou a botar títulos da dívida pública. E a dívida pública foi crescendo. O Cardoso deixou, depois de oito anos, pegou com 64, deixou com 740 bi. E o Lula interrompeu? Não. O Lula pegou de 740 bi, deixou em 1 trilhão e 500 bi. E a Dilma? Parou? Não, a Dilma pegou de 1 trilhão e 500 bi e deixou em 3 trilhões e 500 bi. E aí chegou o Michelzinho, liberalzinho e corrupto, e colocou em 5 tri. Que é o que tá agora. Então veja, quando eu digo que é a mesma coisa, é que nesse dado estrutural do Estado brasileiro, o superendividamento atravessou todos os governos. Por quê? Todos os governos tinham comando, estavam submetidos a essa fração financeira que domina o desenvolvimento capitalista. Mas aconteceu algo mais importante na estrutura produtiva. O latifúndio, que já era uma força desde sempre de uma economia periférica independente, a partir de 64 começou a ter um avanço gigantesco. Um avanço gigantesco que tem a ver com o aumento da propriedade e a expansão da fronteira agrícola. O período em que teve a maior expansão da fronteira agrícola foi o período de Dilma Rousseff, cuja ministra de agricultura era essa moça muito cândida que teve uma origem, como ela mesmo diz, na roça, chamada Cátia Abreu, a Miss Motosserra. A expansão da fronteira agrícola nos seis anos de Dilma foi superior aos 16 anos de Cardoso e Lula. Olha o dado que eu estou dando. Olha o dado aqui. A expansão da fronteira agrícola foi maior nos seis anos da Dilma do que nos 18, 16 anos de Fernando Henrique Lula. O latifúndio pegou uma força imensa. Por isso que isso aparece na bancada do Congresso Nacional na frente do chamado agrobusiness, a frente parlamentar, ela é gigantesca. e é por isso que no bordão da Globo todas as noites o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Está lá. E nós começamos a descobrir que a riqueza do Brasil vem da produção de leite de cabra. Nós começamos a ser educados na ideia de que o algodão é um produto sofisticado. E nós começamos a aprender que a produção do tomate é uma riqueza gigantesca de que de repente um desenvolvimento científico maior do que para a Lua. o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Fernando Henrique, Dilma, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr nada. Dívida sim, expansão da fronteira agrícola de maneira gigantesca. mais importante, a superexploração da força de trabalho foi atacada nos seus fundamentos? Não. Mas, não só a desigualdade de renda cresceu durante todo esse período, como a desigualdade de riqueza, que é um conceito mais importante que renda cresceu. O conceito da economia política não é de renda. Renda é um conceito contábil, uma noção contábil. riqueza é algo que já interessa que vem da economia política. Desde Adam Smith, a origem da riqueza das nações. A riqueza é o conceito. Então, se vocês colocarem renda e propriedade, vocês vão ver que desde 1994, no plano real, a concentração da riqueza cresceu em todos os governos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e vai seguir crescendo de maneira mais violenta agora, mais rápida. Mas é a mesma coisa. Cresceu a concentração da propriedade da riqueza na mão de muito pouquíssima gente. E a desigualdade entre ricos e pobres aumentou também, a despeito dos programas sociais. de riqueza e em em em